O vereador Marcelo Arar teve a grande iniciativa de fazer essa data, Yom HaShoah, em hebraico, que marca o dia do holocausto, aos sobreviventes do holocausto, holocausto nunca mais. Esse é o pensamento do programa Gente Carioca e de todos os brasileiros. O sol da liberdade, lá de lhes úteis, libeu o sol da palha de chistão antigo, joveu o sol da palha de chistão antigo, conseguiu só o sol da nossa sorte, Yom HaShoah, essa sua iniciativa de acordar esse povo, com essa situação do exterior, está respingando na gente. Como é que você vê a situação? Rés, muito obrigado pela presença. Yom HaShoah é lembrado no mundo inteiro, desde 1959. quando o primeiro-ministro Ben Gurion, através de um projeto de lei, instituiu o dia da lembrança, do luto, feriado nacional em Israel, e é importante, judeus de todos os cantos do mundo, mostrarem a sociedade de uma forma geral, aqui como a gente mostra para a sociedade carioca, enfim, tudo o que aconteceu, os horrores da segunda guerra mundial, até onde pode ir a covardia do ser humano, tudo o que o exército nazista, todas as atrocidades, as covardias que foram feitas, e a partir do momento que nós divulgamos isso, de uma certa forma, a gente não deixa que se repita, então, holocausto nunca mais. Obrigado pela sua presença no programa Gente Carioca, você é gente carioca. Parabéns, Fernando, eu que te agradeço. Estou por aberta a serenidade de uma chora, o dia da lembrança do Colocausto, onde 6 milhões de judeus e também pessoas de outras origens foram assassinadas covardemente. O dia de hoje está sendo lembrado no mundo inteiro, e desde 1959, por decreto de lei, o ex-primeiro ministro da vida em Cuião é feriado nacional em Israel. Conversar com o presidente da Fies é muito importante, porque no momento que a gente ouve, tudo está se ouvindo, muita mentira, muita verdade, como é que você vê isso? Na verdade, eu vejo os fatos, e os fatos têm um bem de um lado e o mal do outro. Um grupo terrorista, para a gente, é um mal, e nem necessário é, e nós devemos combater o grupo terrorista. E hoje, aqui na Câmara, nós estamos lembrando o Yomashua, lembrando o que foi o holocausto nazista, porque tem que lembrar sempre, para esquecer jamais. E só assim, realmente, o bem vai vencer o mal. Você acha que todo ano precisaria estar no calendário isso, já marcado? Não precisa ser lembrado, né? Teria que estar no calendário oficial. Eu não tenho dúvida. Bom, o calendário está. Tem o dia que foi de ontem de noite, que inicia o Yomashua, e que é no dia do levante do gueto de Varsóvia, para lembrarmos de quem lutou no gueto, tentando sobreviver, alguns sobreviveram e outros não. Mas é fundamental, todo ano, nós lembrarmos esses fatos, porque, se não se relativiza muito fácil, de uma maneira muito fácil, e banaliza-se muito fácil, e acaba-se até esquecendo, achando que isso nem aconteceu. E esse é o risco. É o risco de esquecerem a história e o risco da história se repetir. Obrigado. Sheila e Londra, diretora de Cultura da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê a situação de Israel no momento, e precisa desses eventos para acordar as pessoas? Sim, muito triste, conflitante, é muito deprimente ver os absurdos, as mentiras que estão falando sobre o nosso povo. Você veio prestigiar o evento, é claro. Você acha que isso acorda, faz lembrar as pessoas, desse dia que não precisava nem ter sido lembrado, de estar no calendário, né? Como é que você vê isso? Com certeza, é um evento para unir a nossa comunidade, mais uma vez a Fierd participando, estamos todos juntos, Amisrael Rai. Conversar com o presidente da Hebraica, eterno, sempre, levantou aquele clube, eu sou um frequentador, fui mais no passado, já morei naquele bairro, e ali a nossa comunidade judaica frequentava muito e frequenta muito. Como é que você vê essa briga internacional, essas coisas que estão dizendo, esses jovens das faculdades, das universidades, essa reação contra a nossa comunidade? Boa noite, obrigado mais uma vez, é um prazer enorme poder participar do programa. Muito triste, né? O antissemitismo aí aflorando, a gente sempre atento a isso, a comunidade, a Federação Israelita, a Conib também atenta. A gente lá no clube, na Hebraica, a gente está de portas abertas, enfim, para a comunidade geral, comunidade maior, para os jovens, judeus, fora moradores, vizinhos, a gente nunca, graças a Deus, nunca teve problema, muito pelo contrário. A gente tem que estar atento agora, esse evento do Ioma Chuá, do nosso querido vereador Marcelo Ará, um golaço que ele está marcando, a gente está sempre em atenção, para o holocausto nunca mais acontecer, mas infelizmente a gente está, aconteceu agora, outubro passado, então a gente fica meio com medo, mas ao mesmo tempo, judeus sempre de olhos abertos para não voltar a acontecer. Conversar com Tereza Berga, essa vereadora, minha amiga de muitos anos, já fizemos programa de televisão juntos, lembra? É verdade, é verdade. Essa mulher me ensinou tudo, eu ensino tudo para ela. Imagina, quem me ensinou foi você, você que é o mestre, quem sou eu, ser o nosso guru da televisão, que isso, imagina. Tereza, essa situação mundial que está acontecendo, desses jovens, por isso que eu resolvi mostrar jovens daqui, e tem jovens de lá, que não merecem nem nossa atenção. Como é que você está vendo isso? Está acordando o nazismo? É uma coisa muito no início. Como é que você vê? Olha, eu vejo com muita preocupação o crescimento do antissemitismo, não só no Brasil, mas no mundo, infelizmente. E a gente, o que mais nos entristece, é que as pessoas estão agindo como agiram na Segunda Grande Guerra. Ou silenciaram diante do Holocausto, ou simplesmente nada fizeram. E é que pior, estão se manifestando de uma forma cruel, eu até diria. Cruel sim, porque não dão ao Estado de Israel o direito de se defender. Da mesma forma que quiseram destruir os judeus na Alemanha, agora querem destruir o Estado de Israel. Mas não conseguirão. Israel é eterno. Amo Israel, Rai. Obrigado pela sua presença no Gente Carioca. Você enfeita o programa, o Rio de Janeiro, porque você é carioca, né? De coração, você é gente carioca. O que é a Razit para você? Para mim, a Razit é a minha vida. Eu fui criado na Razit. Desde sete anos eu estou lá. E eles me fizeram o que eu sou hoje. Eles me fizeram ser esse judeu que eu sou hoje, esse militante que eu sou hoje. Então eu acho que a Razit é o movimento da minha vida. E olha uma Shoah, né? Estamos acordando o povo para dizer que existe essa data que não deve nem ser lembrada mais. Você que é muito jovem, não pegou essa época. Como é que você vê essa distância? Como é que você vê aquela época e hoje? Essa época e hoje? Então, cara, é muito triste porque exatamente o que a gente está passando hoje, a gente vê os reflexos da Shoah. A gente vê que esses atos, por mais que tenham diminuído muito, eles voltaram à tona agora. E essa onda de antissemitismo está crescendo muito de novo. E eu acho que ter o movimento juvenil, a Razit, o Xameiro Betar, é muito bom porque inclui todas as crianças, todos os jovens, forma esses líderes para eles entenderem melhor. e aí explicar para as próximas gerações o quão errado essa questão do antissemitismo, do nazismo que a gente passou por muitos anos aí e vem passando isso. Então, é essencial criar esses jovens para a formação deles e para explicar para as outras pessoas. Vocês têm sempre essas explicações lá nas reuniões de vocês? Tem o Madri, né? Que vai orientar vocês. Existe uma pessoa assim? É... Como nós três já somos Madri, no caso... Já somos Madri. Já somos. Nós temos a Isana Lot, que é um fórum da Razit, onde a gente decide as coisas, como a gente vai se posicionar, o que a gente vai fazer sobre alguns assuntos. E dentro desse fórum a gente tem Peolot, que normalmente são trazidas pela nossa masquira, a Manu, mas todos nós propusemos sempre várias dinâmicas educativas para capacitar uns aos outros. Então, é uma coisa de jovem para jovem, bem linear. E é tipo isso. Mas nós, Madri Him, nós educamos, nós temos essa função de educar os nossos Hanin Him de acordo com a ideologia da Razit. É isso. Não tem muito o que falar. Existe uma expressão de vocês? Um brado que vocês falam? Qual será? O que vocês falam? Podem falar os três em conjunto para terminar. Razakbele! Significa? Força e avante. Outra vez? Força e avante. Obrigado pela presença de vocês. A juventude presente aqui na Câmara dos Vereadores é muito importante. Vamos em frente que tem mais gente. Ana Bentes, nossa estrela da comunidade judaica, sempre presente nos momentos difíceis e fáceis. Estamos num momento difícil. Você está sabendo, internacionalmente falando. Como é que você vê essa lembrança de hoje que tem que estar em todos os calendários internacionais? Marcelo Arar, sempre presente. Isso nós podemos ver. 7 de outubro de 2023. Nós pensamos que nunca mais fosse acontecer algo parecido. Eu sinto muita falta no momento de Adolfo Bloch. Você não faz ideia do que isso seria movimentado, como seria visto. E eu peço a Deus que nunca mais aconteça. Porque foi uma coisa tão dura, tão contundente contra um Estado de Israel. Isso nós temos que ver que nunca mais pode acontecer. É um Estado que existe há 76 anos completando este mês e que ele será sempre soberano. Nós vamos lutar para isso. Todo o povo de Israel vai lutar para isso e não vai se deixar fragilizar. Obrigado. Lembrando, você é gente carioca. Nosso rabino jovem da nossa comunidade, que eu frequento a sinagoga. Nosso querido, nosso querido Charles Thauber. Charles, essa data de hoje era preciso ser relembrada e ao machoar, né? Porque o mundo todo está em polvoroço, você sabe disso. A juventude, principalmente, estão acordando. Uma pena, né? Uma pena, acordando negativamente. Como é que você vê isso? Primeiramente, essa é uma iniciativa muito importante do vereador Marcelo Arar de trazer a importância dessa data e não deixar ela somente dentro da nossa comunidade. Trazer ela para a comunidade geral do Rio de Janeiro, através de uma cerimônia solene dentro da nossa Câmara de Vereadores. E é importante a gente fazer isso nesse momento. A gente vê o que está acontecendo no mundo, como você falou. A história do holocausto não aconteceu há muito tempo atrás. E a gente começa a ver esses vestígios desse ódio contra o povo judeu sendo novamente ignitado nesse momento. Então é importante a gente estar aqui para jamais esquecer das atrocidades que foram cometidas contra o povo judeu num passado não muito distante. e trazer a importância dessa data. Se a gente não lembrar, quem vai lembrar? Então é importante que estamos aqui nessa data. Obrigado, Tordarabá. Shalom. Shalom, shalom. Muito shalom, não é muito? Muito shalom para a missão. Vou conversar com uma autora de livros de suma importância. Uma mulher que batalha pela comunidade judaica como ela, acho que não existe. Tem que contar no dedo, mas você é uma mulher batalhadora. E num momento desse, que no mundo todo começa esse antissemitismo, como é que você vê isso? Tem que se lembrar sempre Yom HaShoah. Yom HaShoah deste ano, mais um dever de memória sendo cumprido, mas com uma mensagem a mais. Nós estamos aqui lembrando dos reféns ainda presos com o Hamas, um grupo terrorista que viola todas as leis de direitos humanos, de direitos internacionais. E precisamos, nesse ato, nos manter unidos para denunciar as distorções que o Hamas e outros grupos terroristas e outros países, inclusive, fazem contra nós, judeus. Foi assim que o nazismo vingou na Alemanha e nós estamos aqui combatendo desde já nessa guerra de narrativas. E com certeza sairemos vencedores, porque pode tardar, mas a verdade vem à tona. E nessa iniciativa do vereador Marcelo Ará, quero destacar de suma importância a homenagem que ele está fazendo a um sobrevivente do Holocausto, Alfred Guerra de Sobota, que eu tive o prazer de entrevistar, está num dos meus livros, o Sobreviver 2, e está aí para denunciar o combate que ele, de viva voz, faz, ele que chegou no Brasil depois de passar por três campos de concentração e exalta o acolhimento que recebeu quando chegou aqui na década de 40, depois da Segunda Guerra. E é esse acolhimento que a gente quer manter. A gente que ama o Rio, a gente que ama esse nosso país, a gente vai fazer valer essa democracia, esse acolhimento ao nosso povo, ao povo judeu. Yama Israel Hay. Muito obrigado. Peço que cada一次 que todos se levantem para aplaudirem os três Sobreviverdes, colocaram-se aqui presentes. A senhora Holândia Paula Wiesbühner. Sobrevido, se mata o senhor Jorge Trelder. Conversar com o Jorge Trelder, um dos sobreviventes dessa guerra horrível, desse holocausto, que não deveria nem estar nos calendários oficiais do mundo todo, né? Como é que você que sofreu tudo isso, como é que você se sente no dia de hoje? É, eu me sinto hoje no dia que eu sempre lembro de onde eu vim. Eu nasci em Varsóvia, na Polônia, em 1939. Cinco meses depois começou a guerra, os nazistas invadiram a Polônia. E meu pai conseguiu um milagre, salvou a família e nós passamos a guerra na Rússia, que não foi tão fácil também. Então, é um milagre eu estar aqui. E hoje eu vim dar a minha presença, justamente para a lembrança, esquecer jamais. Muito obrigado. O jovem, Gabriel Nigri, do movimento Betar. Como jovem, como é que você sente a cortar esse povo, o que está acontecendo lá fora? Esse dia de hoje é importante para nós? Esse dia de hoje, o Yomashua, a dia da lembrança das vítimas do holocausto, é sempre um dia extremamente importante para todos os judeus ao redor do mundo. E hoje em dia, atualmente, 2024, tendo em vista o que aconteceu em 2023, no dia 7 de outubro, se torna mais importante ainda, com a ascensão do antissemitismo e com o dia do ano passado, dia 7 de outubro, tendo sido o dia com mais judeus mortos desde Achoa, esse dia se faz cada vez mais importante, para a gente lembrar do que aconteceu no Achoa, para honrar nossos antepassados e lembrar para nunca esquecer. Porque o antissemitismo é algo que não pode ser tolerado e nós vamos sempre combater o antissemitismo. Então, eu, como uma pessoa do movimento juvenil judaico, tenho a certeza disso e eu transmito isso sempre para todos os jovens que eu tenho contato também. Uma cerimônia simples, uma cerimônia marcante, Yomashua. Uma iniciativa, como eu falei no início, do vereador Marcelo Arar. Holocausto nunca mais. Holocausto nunca mais. Aceria, como eu falei no início, do vereador Marcelo Arar, e oi 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 oi, oi 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 oi, oi oi oi, oi 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 oi, oi 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 oi, oi 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 oi. Amém. Amém.